Olha gente, aqui em Simões, aqui o prefeito Zé Ulisses, aqui o secretário de obra Sissim, momento que estão recebendo uma máquina motoniveladora para trabalhos no município. Estamos recebendo essa máquina aqui, hoje pela manhã, uma máquina zero, e a gente está contratando aqui para trabalhar no município, para cuidar das nossas estradas do nosso município, e também para o secretário de obra Sissim, a que vai organizar o trabalho dessa máquina. Sem nenhuma dúvida, temos a da prefeitura e estamos esperando mais outra, para que a gente possa fazer as estradas do nosso município o mais rápido possível. Muito bem, prefeito, Simões é muito grande, tem muitas regiões, mas no total serão quantas máquinas motoniveladora a serviço do povo fazendo as estradas? Serão três máquinas, entendeu? A do município, mais duas, essa e mais outra que vai chegar, e a nossa preocupação, devido o município ter uma extensão territorial grande, entendeu? É de procurarmos resolver e atender a necessidade do povo, para que as pessoas, entendeu? Possam ter um acesso a chegar à cidade, com as suas comunidades, entendeu? O deslocamento, entendeu? Com mais facilidade e mais facilidade. Essa é a nossa preocupação. Muito obrigado. A Cidade Evoluiu E a minha terra segue a melhorar